Agora atenção você que é motorista, já está em vigor desde a quinta-feira passada a lei que traz novidades relacionadas à placa de identificação veicular. Você vê a partir de agora o que é que muda através da reportagem. Quem dirige já sabe o quanto é importante sempre se atualizar com relação às regras de trânsito. Isso porque algumas mudanças podem acabar gerando dúvidas, como é o caso que aconteceu recentemente. São as novidades na regra de placas de identificação de veículos. O que mudou foi no artigo 311 porque antes era somente veículos automotores e hoje estamos com veículos de reboque e semi-reboque. A finalidade é porque antes, como eram veículos só automotores, estavam acontecendo vários casos chegando até o nosso Supremo, ao qual não poderia ser julgado por seres reboques e semi-reboques e devido a fraudes. Então precisa sim da alteração da placa. Com essa mudança, adulterar, suprimir ou remarcar o número de chassi, monobloco, motor ou placa de identificação se torna um crime tipificado de adulteração, que tem uma pena mais severa e é inafiançável. Aquela pessoa que estiver andando sem placa, ela estará apenas cometendo uma infração gravíssima no Código de Trânsito, o veículo será retido e a pessoa terá que pagar multa, mas não estará cometendo um crime. O crime é caso a placa seja modificada. Então a pessoa que colocou ali uma fita isolante ou raspou alguma parte da placa para causar aí uma dificuldade da leitura por parte das autoridades ou do fotossensor, essa pessoa sim estará cometendo um crime. Essa nova regra tem como principal objetivo coibir furtos e roubos de veículos e de cargas. Também tem por objetivo dar mais segurança jurídica para as autoridades ao apreender um veículo, porque ao colocar, suprimir também as chapas que eram raspadas, que antes tinham algum problema na hora da apreensão, agora está mais fácil. E também facilita aí o trabalho da polícia, já que vai poder apreender mais facilmente o carro que tiver com a placa raspada ou adulterada, já que normalmente esse tipo de conduta prevê aí algum crime, alguma infração muito grave. A entidade é louvável, Pedro Alcântara. Louvável, agora, você gosta de alterar a placa, não alterar a placa, é coisa de bandido. Eu não altero minha, você altera a sua placa? Para alterar a placa de quê? Para que você vai alterar a placa do seu carro? Para fugir da blitz? Para não passar no semáforo? Enfim. Mais uma forma de coibir, né? Não é correto, isso aí é para coibir, está corretíssimo. Corretíssimo. Nós temos que nos adequar às regras, sejam elas antigas ou velhas, antigas ou novas. Rapaz, a ninguém, Sheldon, é dado o direito de desconhecer a lei. A lei existe para todos. Você não é, ah, não conhecia, tem que saber.